Fala, galera da Rádio Botafogo, aqui novamente com os nossos grandes ídolos, Wilson Gotthard, que vai entrar em 1995, com várias outras oportunidades. Gotthard, obrigado, obrigado, mas ele está com a missão. E vamos bem-vindos aqui. Gotthard, você vestiu várias comunidades na sua casa, inclusive de alguns dos assuntos, mas só que a do Botafogo, porém, você mais vestiu toda a sua casa, você se sentiu atraído pela estrela, e hoje o ministro de Fátima tem um apaixonado pelo Botafogo, e esse é o que? Olha lá a pergunta, pelo que o cara está injusto aqui. É, o Botafogo foi bem claro, porque o passeio, o Botafogo saiu, tem que ver por mais meses, e poucos atletas, eu acho que não tiveram, ou seja, muito bom o caso, o Botafogo tinha feito isso, e eu andava no ponto, e eu não tinha vontade de ter retornado à casa. A minha relação com o Botafogo, é uma relação muito forte, né? Eu tenho uma filha que viveu intensamente aquele momento no Botafogo, eu tenho um irmão, porque eu sou família italiana, eu sou italiana, eu tenho um irmão com o Botafogo, eu sou torcedora, eu sou antigo, eu tenho família toda com a beleza, e eu tenho um irmão, meu irmão Ccio, que virou um Botafogo nesse fã de Botafogo, assim, vibra, transpira, assim, pedra-se, faz com a paixão, entendeu? Eu entendo, não sei o que eu estou indo, né? Então, eu estou ficando natado, eu entendo, né? Eu tenho uma relação com o Botafogo, uma relação muito intensa também, né? Eu sou um cara um pouco mais reservado do que alguns, né, mas eu sempre rei, a camisa, as minhas atitudes eram pensando em fazer, representar melhor o amor da minha profissão, naturalmente transmitiu um amor de papapô, eu tenho uma relação muito forte, eu me penso também para o papapô no futuro, eu penso também para o papapô no futuro, um meta, um desejo, mas é uma meta de tudo certo, que é um novo papapô, por favor, está nesse campo daqui a pouco anteriormente. Eu estava assim, a gente sabe que o time de 95, de fato, é um time guerreiro, tinha as suas dirigências, as suas peculiaridades, mas foi um grupo que se uniu em busca de um objetivo. Então, que no caso, era um grande time, mas de 95, mas de 95. Assim, lógico, vou dar uma ideia das proporções, porque quando aquele time hoje é matado na melhor estrutura da violência, comparar um time de 95 com a bola, não dá melhor para comparar, é um tempo muito difícil de ser realizado, de conversar, os treinamentos eram muito esforço, porque não tinha um local adequado para trabalhar com ele. Aquilo foi uma cara, assim, reuniu um excelente conhecimento técnico, com tudo o que precisava, porque eu conquistava aquele time. Então, ele foi assim, foi uma coisa inteira, de primeira vez para a rádio, mas foi algo que aconteceu que raramente aconteceu também. Ou seja, com um tamanho campeão, em poucas semanas, com pouca estrutura e alcançava o título mais difícil para comer, então eu estava fazendo. o que parece que só acontece em outra outra forma. Então, tá, assim, a gente teve uma oportunidade de conversar, de ouvir o cheiro e tal, e assim, você acredita que esse excelente atual, dá para acreditar em um algo a mais de um, sei lá, título muito difícil, mas eles ficaram brigados por uma vaga na minha vida, mas você acredita nesse algo a mais, nesse tipo, a competição começa a ficar mais difícil para ficar mais rápido, mais regiões, mais cartões. O Botafogo, acho que tem uma chance pequena, pequena chance, porque fica bom, mas não passou, né, esse debate, essa discussão, né, voltando há um tempo atrás, quem queria que eu fumisse para o Rio de Janeiro em 2009. Então, 29,9% para o Rio de Janeiro escapou. O que é bom é isso, né, não pode ser taxativo, quando você tem estilos de matemática, que tem um clube, um grupo de atletas, que emocionalmente pode evoluir, eventualmente pode evoluir, para você se tornar mais competitivo. Tá, você falou agora um pouco para a gente que tem o sonho de voltar a trabalhar no Botafogo, no futuro inteiro. Já meio que respondeu a pergunta que eu vou fazer, mas atualmente, assim, eu pari um convite para a produção, dá para acrescentar, dá para mexer no tempo, dá para acrescentar, dá para acrescentar, dá para acrescentar. Hoje, hoje, o Botafogo está muito bem, não está com atenção técnico muito boa, se for um cara muito, ele está muito bom, competente, está no equilíbrio, não está bem em grupo, está bem com a torcida, o cara bagulho, o cara preparado. Eu penso assim, todos para que eles voltam, saiam do Botafogo, vá para um grande trabalho que ele queira fazer com ele, que saia super bem. É sempre assim que eu desejo para os clientes. E, se eu tiver oportunidade, vá para ele, se eu não tenho, eu tenho essa aliada, mas é uma decisão única. Muito obrigado, gente, muito bom. Muito obrigado, não me enganar o Botafogo. De nada a dizer. E, se possível, o fórum que é cada uma organização, para os estrangeiros, para os ouvintes que estão assistindo agora? É muito bom estar confraternizando, interagindo com a torcida, porque aqui tem um cara, um personagem, um botafogo, que vem muitos anos no campo, e que sempre pode passar uma mensagem livre às pessoas, tendo o objetivo de fazer o melhor e deixar um legado para minha família, vida, e que é o plano que possui um sujeito mesmo. Então, o que eu digo para vocês, né, para os ouvintes, que procurem fazer o melhor, fazer o bem, se esforçar para fazer o bem, mesmo com a dor inteira, se esforce para fazer o bem, porque você vai ser melhor no fim do bom, vai plantar uma semente boa, e atualmente você vai colher também coisas boas. Tantas coisas que a gente no Botafogo, anos e anos atrás, que eu devia nem esperar, porque se fosse para tantas pedagogias, tantas sementes novas, tantos frutos novos, que a gente contorei hoje, então valeu a pena, então valeu a pena fazer o bem, um abraço. Os maiores exemplos de dedicação raça, por repente, não vai comer nada bom, eu estou supertado, valeu, abraço, amém.